Meu nome é Diego, trabalho no ramo da informática tem um ano e vim aqui pra conhecer o Campus Party através de amigos que me indicaram e fizeram minha inscrição. O evento é muito bonito, eu não esperava que ia ser isso. Eu procurei pesquisar bastante coisa antes de vir pra cá e acabei descobrindo que vai muito além. A área da robótica que eu vi aqui acabou me fascinando. Eu gostei tanto daquela mesa que faz som, gostei do bozinho muito bonito que eles têm aqui disponibilizando para o pessoal ver. Já tirei foto e é uma coisa que você aprende, pode levar depois pra nossa comunidade. Então eu vim aqui pra pegar as informações pra poder levar pra minha comunidade, o que é informática, o que é inclusão digital, o que é software livre, o que é o software proprietário. Então eu quero poder ensinar aos meus alunos, aos meus amigos, aos meus familiares que a tecnologia tá chegando, ela vai ficar aqui, então eles têm que se aderir. Então até a minha avó que é esses dias ela falou pra mim, informática é coisa pra jovens, pra pessoas modernas, é uma velha como eu não vou, não vou aprender a mexer nunca. Eu falei, imagina, aí eu corri, peguei, liguei o computador, sentei ali na frente, comecei a mostrar uma coisa simples, que era a receita que ela gostava. E agora você vê novela, vê vídeo, até o curso agora ela tem. Obrigado.